Em sua segunda edição, Uma Noite Só Para Eles, realizada pela CDL de Januária, teve como proposta a saúde do homem, principalmente na prevenção ao câncer de próstata. Uma roda de conversa, assuntos diversos. Falou de negócio? Sim. Mas tratou ainda mais de saúde. Dois convidados puderam esclarecer muitas dúvidas dos presentes. O médico Eualdo Fernandes, endocrinologista, abordou os cuidados com a próstata. Nesse momento, nós aproveitamos para poder falar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de próstata e da importância que esse diagnóstico precoce traz para o tratamento. Uma vez que quando você tem um diagnóstico precoce do câncer de próstata, a chance de cura está acima de 90% e quando você tem um diagnóstico um pouco mais tardio, com a doença já um pouco mais avançada, essas chances já caem para 35%, abaixo de 35%. Então, com isso, a gente vê a importância desse diagnóstico precoce. E Elton Fernandes respondeu perguntas sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, encaminhamentos e tratamento. O SUS, ele tem três complexidades. Ele tem a atenção básica, a média e a alta. Então, para o homem, ele pode ter o diagnóstico na atenção básica através dos PSFs. Ele pode ter acesso aos exames através da regulação das Secretarias Municipais de Saúde e o tratamento dos hospitais. Então, o SUS, ele traz o tratamento e o cuidado integral ao homem nesse combate ao câncer de próstata. À noite, só para eles, ainda teve esporte. Um desafio de supino levantou a galera. Os estudantes do curso técnico de enfermagem estavam lá e fizeram aferição da pressão arterial e outras avaliações preventivas. Foram sorteados diversos prêmios ofertados pelo comércio local e ainda teve música ao vivo para descontrair a todos, diante de um assunto muito sério. O evento foi realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas de Januária por meio da CDL Jovem, que tem Tiago Versiani como diretor. Então, nós da CDL estamos realizando a segunda edição de uma noite só para eles, com a temática extremamente importante, a temática de novembro azul sobre a conscientização do câncer de próstata, falando também da saúde em geral. Então, esse momento é muito importante como conscientização e também ter um network aqui de todas as pessoas, os homens aqui. É um momento de interação, de muita conversa, de conhecimento. Então, é uma coisa de uma temática extremamente importante e ano que vem, terceira edição, estará presente e já fico com o vídeo antecipado. A campanha Novembro Azul encerrou, já estamos em dezembro. Mas isso não quer dizer que você não vai se cuidar. Procure um médico, faça avaliação, atividade física, alimentação saudável, tudo isso ajuda. Procure um médico, faça avaliação, atividade física, alimentação saudável, tudo isso ajuda.